O que? Ah... Eu estou pegando outra... Ah... Com licença... Um pouco, tá? Se você ver se o guarda direto ou seja... Ah, está bem. Com licença... É bem legal! Obrigado! Por isso, eu quero te perguntar. O que é isso? O que é o sul do Sul? Se você vir ao lado esquerdo, você vai para o caminho para o caminho. Você vai para o caminho para o caminho para o caminho para o caminho para o sul do Sul. O caminho para o caminho para o sul do Sul? Entendi. Obrigado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é o que é? Um artigo? Só que é um garoto que os seus amigos? Só que me sinto... O que é que fez o que faz o que faz? I... sim. Mas... as pessoas estão vendo que eles estão fazendo eles. Eu... Não... Eu... Espere, espere, eu vou me dar para você. Veja o que você está fazendo... Taka-quen... Não... Tzuru-quen? Não... Por isso... Eu... Ok! Você vai se juntar para você. E? Como é que você vai se juntar para você? Você vai se juntar para você. Você vai se juntar para você. Não tem um ataque para você. É um ataque para você. Certo assim... Então... Pero... Eu tenho certeza de que é uma vez mais uma vez, né? Eu já aprendi. Eu sou o senhor, o senhor? É um pedaço. E o senhor, o senhor? É um pedaço. Hum? Hum? Bem, se você tiver um prazer, eu vou te dar uma vez. Aqui mesmo. Um術? O que é isso? O que é isso? Você está aqui, Jihaga? O que é que você vai fazer agora? Ah, não... Eu... Por que você está aqui? Eu não estou aqui. Eu estou aqui para o Tô Li-shô. Você, como você, é o Tô Li-shô. Você sabe? Jihaga é uma pessoa que se conhece. Eu sou um Jihaga. Ah, um pouco. Um pouco. Um pouco. Eu não estou aqui. O que é isso? Com licença. Você é o Tô Li-shô? Não. Você pode ver. Então, o Tô Li-shô? Eu não estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Você conhece o Tô Li-shô? Você conhece o Tô Li-shô? Não sei o Tô Li-shô. Você conhece algo? Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. contendo a entrada que as pessoas físicas. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Você está aqui. Estou aqui. Estou aqui. Você tem que comer muito, você. Então, pegue e procurá-lo.